Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do baixo E hoje eu estou aqui com o Henry, meu parceiro, ADM do Twitter É nóis hoje E a gente veio fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje Pra ver se vocês aceitam e gostam aí Roda a mieta, editor Galera, antes de mais nada Se inscreva aí no canal, curte, compartilhe com os amigos Pra fazer, dar uma engajada na jogada da minha sede Faz esse favor Seguinte, eu vou estar explicando os três quadros que eu vou fazer E depois no final vai ter duas perguntas mais soltas assim pra você O primeiro quadro será o resta um Não Esse ritmo nosso não Rebebe muito Eu escolhi cinco jogadores e quatro perguntas Craco, vovó Ah, você vai ver Dá uma segurada também Os... É o seguinte, pessoal Cinco... É o seguinte, pessoal São quatro perguntas e cinco jogadores No final vai restar um Vamos ver quem que você não vai escolher Vou estar passando aí pra você os cinco jogadores que eu escolhi Essas perguntas vão correndo durante quatro Fred Guedes Vai te pegar É... Ídolo do Flusão Ídolo, ídolo Romário Opa, baixinho Ídolo também é mais... 94, título é nosso, né? Tiago Neves Hum... Ídolozinho também Meia boca, né? Meia boca Escarpa Traíra, traíra E o Adutnei Opa, esse é ídolo Esse é bem Quem sabe um dia no Flus, né? Qual jogador você escolhe pra assinar com o rival por dez anos? Desses cinco Assinar com o rival? Flamengo é o rival do Flusão Tiago Neves Tiago Neves Você acha o pior pra... É o que... Na hora que ele for jogar contra o Flusão Ele não vai ter coragem de fazer gol Já fez isso, já aconteceu Qual desses você iria pra balada com ele? Fred Guedes, né? Fred Guedes, é bom da resenha Quem você escolhe pra ser seu padrasto? Porra, velho Padrasto? O cara vai casar com o cara O cara vai pegar da mãe, velho Caraca É, quem você escolhe, se vira O cara complicou, hein? Acho que o Scarpa, né? Cara de bonzinho? Não, ele faz cubo mágico Faz cubo mágico, eu acho que... É, o cara que vai... Vai ser tranquilo, velho Vai ser tranquilo, velho Vai ser tranquilo de ver Com o pessoal em cima do seu papo Pô, chegou, né? Esse cara pra lá sentado Fazendo com bobagem, porra O cara sobrou quem? O Romário e o Neymar Pô, ele deixou os pigas pro final, hein? Quem você escolhe pra ser o padrinho do seu filho? É, Salina, você vai ganhar um bom padrinho agora, hein? Neymar, Neymar Neymar? Neymar Pô, o Baixola caiu, que nem um raio Baixola caiu É, então Restou o Baixola, né? Eu acho que o Salina ia preferir o Baixola Pela resenha, joguinho Mas tá bom Então, Baixola Você caiu No nosso primeiro quadro do Restam Bora, agora vamos pra associação Associação, eu vou falar 10 jogadores Eu vou falar o nome e ele vai imediatamente ter que associar alguma coisa, uma palavra, qualquer coisinha Crack Neto Cobrando de pau Roger Flores Chinelo Cano Ego Paolo Guerreiro Brigador Leonel Messi Crack Leva Artilheiro Zico Lenda Roberto Dinamite Bom Zagueirão do flu, ex-flu 1 Ainda tá no flu? Preocupação Tinha que rezar toda vez que a bola é na área Rivaldo Inteligente Pessoal, e o terceiro quadro será o Pensa Rápido Vou falar dois jogadores e você tem que escolher o que prefere Na hora, na lata Não é É, você tem que escolher o Pensa R10 ou R9? R10 Clop ou Guardiola? Guardiola Pedro ou Scarpa? Pedro Luiz Adriano ou Sheik? Sheik Suárez ou Benzema? Benzema Zidane ou Pirlo? Zidane Edmundo ou Romário? Romário Roberto Carlos ou Cafu? Cafu Canavaro ou Nesta? Canavaro É a melhor do mundo, né? Tem mais história Será? Deixa aí nos comentários Essa eu posso ter mudado de ideia Mas já foi Pessoal, esse é o Rosto 3 quadros Agora eu vou fazer algumas perguntinhas Só pra ver Se ele vai se comprometer Se não torcesse pro Flusão Pra qual time torceria? Fluminense de Filipe Santana É um time bom, cara Fluminense de Filipe O cara é clubistão, mano Porra, aí não Galera, agora eu vou deixar um dileminha Um pouco mais polêmico Quero ver qual vai ser a resposta dele Você prefere o Fluminense sendo campeão da Libertadores Libertadores ou o Brasil ganhando a Copa? Puta merda, hein? Fluminense de Flusão, né? Libertadores Estão precisando aí O Brasil ainda tem sido Copa, né? Tá bom, né? Tá bom Deixa uma próxima, né? E agora, Ren, queria que você contasse uma resenha aí Pra galera Uma resenha de vestiário Que você venciou É boleirão, né? Uma resenha de vestiário? Tem algumas aí, vamos ver Cara, tem uma resenha aí E aí tinha uns moleques que eram bons E tinha uns caras que Tipo, ajudavam a bancar o time, né? Que eram ruins É normal, né? E aí quando a amistosa era um pouco mais pesada Assim A gente meio que Eu e mais um colega organizava, né? O Vavá E aí a gente chamava mais a gurizada ali Pra dar um volume no time, né? Que é boa Rapaz, e aí O amigo nosso descobriu, né? Que ia ter jogo O ruim O ruim O que aconteceu? O amigo foi na pescaria Como que ele descobriu? Quando eu tava na pescaria E um que ia jogar Falou assim E aí? Você vai no jogo? Que jogo? Que jogo? E ele ouviu lá do outro lado, né? E puta merda Aí, beleza Ele passou, esperou Pescou Tá na chácara do cara ainda, né? Pescou Esse cara é dono da chácara que perguntou O dono da chácara Ele não tinha sido chamado Matou Aí o Vavá, esse amigo meu Esperou passar umas 3 horas Depois da pescaria Acabou a pescaria Ele Putz rapaz Tava esquecendo Amanhã tem jogo Tem que ir lá Aí chamou o cara Na última hora Aí ele me ligou Ué Tive que chamar o fulano lá Que o arminha passou Deu uma zebra Que eu tive que chamar Putz Agora eu vou ter que escalar o cara Tive que escalar Putz Senão o cara vai ficar Putaça, hein? Pessoal, então é isso Hoje o primeiro convidado do canal Que moral, hein? Foi o N Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se a gente faz mais Se faz com os convidados Não se esqueça Se inscreva no canal Puta Compartilhe E vamos para a próxima Até o próximo Tchau